Pela FlaTV, falar aqui da nossa satisfação de poder estar contando agora com o Sampaoli, que é um sonho antigo do Flamengo. Foram várias as vezes com as quais nós conversamos e dessa vez houve, vamos dizer assim, a possibilidade de ambos os lados de poder chegar a um acordo. Muito obrigado. Acho que o Sampaoli tem a cara do Flamengo, tem a determinação, a vontade de vencer, a energia, a forma de jogar que ele tenta implementar nos seus times, que é exatamente o modelo que eu acredito que toda a nação rubro-negra espera de ver os times jogarem. Dá as boas-vindas a ele, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho excepcional aqui no Flamengo e que nós vamos ter grandes vitórias com ele à frente da nossa equipe. É isso. Agora com a palavra, nosso vice de futebol, Marcos Braz. Boa tarde, Braz. Boa tarde, boa tarde a todos aqui presentes. Um pouco no mesmo norte, na mesma retórica do presidente Rodolfo Landim, a felicidade é enorme estar aqui com o Sampaoli. Treinador três vezes campeão chileno, campeão sul-americano, campeão na Copa América com o Chile, duas Copas do Mundo, uma com o Chile e outra com a Argentina, em 14 e 18. Enfim, técnico experiente, um técnico que a gente está muito feliz de estar aqui com ele. Boa sorte, Jorge, boa sorte a todo mundo da sua comissão técnica e, se Deus quiser, a gente vai ter um resto de ano muito melhor do que a gente teve no começo. Agora vamos ouvir nosso diretor executivo de futebol, Bruno Spindel. Boa tarde, nação rubro-negra, boa tarde a todos. Faço minhas palavras do presidente Rodolfo Landim e do Marcos Braz. É uma felicidade enorme nossa poder contar com o Sampaoli de novo. É um sonho antigo nosso, um treinador que tem o DNA do Flamengo, o DNA da nossa torcida, a ideia de jogo que a gente deseja e que o torcedor deseja. Tenho certeza que o Flamengo vai jogar futebol muito ofensivo, com a bola, agressivo. E que, se Deus quiser, vamos poder ter grandes vitórias e grandes conquistas esse ano. Mais uma vez, agradecer ao Sampaoli, dar as boas-vindas, muito boa sorte e que seja, de novo, um ano de grandes conquistas. Agora, com a palavra, Reinaldo Belotti, o CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Boa tarde a todos. Demorou, mas acabou dando certo, né? Foram várias tentativas que não lograram êxito, mas agora deu certo. Deu certo e a expectativa de todos nós e, acredito, de toda a nação rubro-negra é que esses DNAs similares se acertem e o Flamengo volte a ter aquela rotina que todos nós nos acostumamos de vitórias e conquistas. Seja muito bem-vindo, Sampaoli, e contamos com você para que essas vitórias venham o mais rápido possível. Agora, bem-vindo oficialmente, Jorge Sampaoli. Gostaríamos de ouvir aí as suas primeiras palavras como técnico agora do Flamengo. Agradecido pela oportunidade de chegar a este clube tão grande institucionalmente e de convocatória de gente. Gostaríamos, como disse o presidente, muitas oportunidades para vir aqui. Hoje, para mim, era o plan A de eleição, mais além de qualquer proposta na Europa ou em outro lugar. Eu decidí ficar aqui ou estar aqui. E, bueno, esta vez coincidiram as possibilidades e agradecido pela oportunidade. Obrigada. Agora é o momento da foto oficial também, a entrega do manto, né, sagrado. Todos vocês, por favor, podem entregar o manto para o Jorge Sampaoli. Agradecendo também a presença do VP de Comunicação e Marketing, Gustavo Oliveira, que também está presente aqui na coletiva de apresentação do novo técnico do Mengão, Jorge Sampaoli. O Sampaoli que foi anunciado na sexta-feira, fez uma viagem um pouco sacrificante para chegar a tempo para o jogo de ontem, né, para essa vitória de ontem na estreia do Campeonato Brasileiro. E dentro de instantes a gente vai começar aqui a coletiva, né, com as perguntas dos jornalistas. Mas, nesse momento, vocês estão vendo aí nas imagens a entrega do manto sagrado para o Jorge Sampaoli. Ele que escolheu o Rio de Janeiro, como ontem, na chegada dele às 10 horas da manhã no Galeão, ele falou, né, que ama o Rio de Janeiro, tem dois filhos brasileiros, também o cartão ali de sócio-torcedor. Ele tem os dois filhos, Leão e o Bento, né, que são brasileiros. E muito feliz, ele falou ontem, que é um sonho que também está sendo realizado por ele. Então, Sampaoli, a gente vai dar início aqui à coletiva agora, né, e vou começar com a pergunta da FATV. Quero saber como foi a recepção ontem, como foi no Maracanã, em relação à torcida, e também como você foi recebido aqui no Flamengo, tanto pelos jogadores que você já conhece, né, já trabalhou, quanto para aqueles que você só enfrentou, por exemplo, como é que foi esse dia tão especial? É, uma recepção muito grata para mim, sabia que aqui no clube eu chegava com uma torcida muito, uma mais grande do mundo, então, uma obrigação maior para mim, e, bueno, tentar, com muitos desses jogadores que já conozco bem, fazer um trabalho importante para o clube. Obrigada. Próxima pergunta. Vai começar aqui, por favor. Boa tarde a todos, Eric Faria, TV Globo, Esporte TV. Jorge, o tempo é muito curto nesse trabalho, você quase não vai ter dias de treinamento nesse começo, e muitos jogos decisivos. Você, quando chegou aqui no Brasil, no Santos e no Atlético, com realidades assim, no Atlético parecida com agora, tendo que dar resultado logo, sem treino, ou no Santos com uma pré-temporada? Que ferramentas você acha que você já tem de experiência aqui no Brasil para poder já começar esse teu trabalho imediato no Flamengo? E uma outra questão, nós, cariocas, falamos Sampaoli, com o aberto, e muita gente fala Sampaoli. Como é que é de fato o teu nome? Como você quer ser chamado? Não, bueno, a primeira pergunta é que o futebol, ou o futebol, não te dá a possibilidade de eleição. O melhor é começar um ciclo, mas esta vez se tocou assim. Eu, quando decidi chegar aqui, foi por a qualidade dos futbolistas que este time tem, que pode fazer o que eu pretendo futbolisticamente. Com respeito ao meu apellido, não importa, sinceramente, como se pronuncia. Sampaoli, tudo bem? Boa tarde. Roberta Barroso, da ESPN. E eu gostaria que você falasse do seu primeiro diagnóstico, porque antes você falou para a Flá TV que primeiro ia fazer um diagnóstico da equipe. Então, esse teu primeiro diagnóstico, e também uma pergunta que o torcedor quer saber, se Pedro e Gabigol no Flamengo de Sampaoli podem jogar juntos. Obrigada. A segunda pergunta é também relacionada ao diagnóstico. O diagnóstico, como não há muito tempo, tem que ser rápido e certero. Diagnosticar quem são aqueles jogadores que podem jogar miércoles e domingo, quem não, quem podem gerar de maneira natural, de maneira socio-afectiva, natural, podem gerar superioridades. Também, no caso de Pedro e Gabigol, o han feito muito bem com Dorival na etapa anterior. Então, definir que cada jogo é diferente, que alguma vez pode ser, que outras vezes não, também é importante. Mas a simplicidade disso é que lhe otorga basicamente os jogadores. Se eles estão otorgando-lhe ao escudo, ao clube, a possibilidade de complementar-se, bem-vindo, porque são muito importantes de cara ao gol. Se não, terão que intercambiar partidos, e se não, terão que jogar um, terão que jogar outro. Isso, basicamente, para mim, o importante é que joguem os melhores. Mas os melhores também que socio-afectivamente podam complementar-se no campo. O que tal, Jorge? Por cá, desde Chile, queria consultar em espanhol, por favor. O primeiro, que dibujo táctico se imagina com os jogadores que têm, o primeiro que pensa, e a segunda, sobre Arturo Vidal. Hace alguns anos se deu uma reunião de você com alguns periodistas em Chile, e daí surgiram certas informações sobre que quizás a relação de você com Vidal não estava tão boa. Eu quisiera perguntar-lhe se está aclarado esse tema, pensando na participação de Arturo no equipe. Eu acho que sistemáticamente o sistema está por debaixo da cultura futbolística. Eu chego a um país e a um clube que, obrigatoriamente, tem que jogar futebol, todo o tempo com a bola. Se não posso fazer respeitar isso, seguramente fracassarei. Com respeito a Arturo, eu tenho uma boa relação de sempre, agradeço toda a minha vida, o que ele generou a seu país e a mim, em relação a essa coincidência, juntos, em aquele Chile ganador da Copa América. São Paulo, aqui atrás. Boa tarde, boa tarde a todos. Você vê o Flamengo com um elenco, com condições de brigar pelos três títulos, as três competições que tem pela frente, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ano passado, acabaram priorizando as competições de mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil. Você enxerga que é preciso priorizar alguma dessas competições ou pode colocar força máxima nessas três, com o Flamengo com chances, e esse elenco é suficiente para tentar o título dessas três competições? Eu penso que, hoje, volvendo ao diagnóstico, obviamente que o Timmy não está bem, por isso eu estou aqui, se não estaria outro treinador. Por minha característica, não penso priorizar nada. Eu penso que cada partido e cada competição tentaremos colocar o melhor que temos para poder tentar ganhar. sem, mais além da importância que tenha cada situação. Para mim, o mais importante é isto, o escudo e a camiseta, e cada vez que se representa um amistoso, uma final, ou qualquer partido, o Flamengo terá o melhor que eu pense que seja o melhor. São Paulo, aqui na frente, Monique Danelo, TNT Esporte, seja bem-vindo. Queria te perguntar sobre o Gerson, porque ele viveu o melhor momento dele na Europa, jogando com você, fazendo funções até diferentes das que ele já fazia aqui, aqui ele era chamado de Coringa, acho que quando ele chegou lá, ele se tornou ainda mais Coringa, jogou de ala, de falso nove, e desde que ele voltou, talvez ele tenha tido dificuldade para se readaptar. O que você pensa para o Gerson nesse momento, já de tudo que você conhece ele, de ter trabalhado com ele lá na Europa? Eu penso que também cada jogador é um ser humano. E a Gerson lhe costou adaptar-se quando chegou a Marsella, terminou sendo fundamental naquele vice-campeonato, jogando muito bem em qualquer posição. Depois chegou outro treinador a Marsella, já não acreditava muito em Gerson, isso fez com que ele sofriera muito essa etapa, chegou aqui, de volta ao Brasil, e há um monte de readaptações, mas quem vai discutir? A capacidade de Gerson, impossível. Mas claro, emocionalmente, ele tem que voltar a sua melhor versão, porque essa é a que o elenco tenha também mais chances de ganhar. São Paulo, aqui o Wellington Campos, da Rádio Tupi. O torcedor do Flamengo, ele é muito exigente, e você também é muito exigente. Como vai ser esse casamento? Torcida, São Paulo. Ah, a torcida vai exigir... A torcida do Flamengo disfruta muito cada triunfo do Timmy. Então, minha obrigação é a felicidade de toda essa gente. Vou tentar, desde todas as minhas capacidades e minhas experiências, que isso suceda a cada participação, que isso nos faz que suceda. Hoje temos que recomponer muito este Timmy para lograr voltar à forma competitiva de poder dar à gente muitas mais alegrias. Letícia Marques, do GE. Boa tarde, São Paulo. Eu queria lembrar um pouquinho uma declaração sua no ano passado, em que você fala que o treinador tem que se adaptar aos jogadores e não ao contrário. Nas suas últimas passagens, nos seus outros clubes, você usou muito um jogo posicional. Eu queria saber como você vai adaptar, o que você pensa do futebol, o seu estilo de jogo, com as características principais dos principais jogadores do Flamengo. Sim, no último tempo, nós jogamos de maneira posicional, de maneira... com uma estrutura bem definida. O que vai ser que, progredivamente, tenhamos a possibilidade de educar a um plantel, a jogar dessa forma, e nessa progressão estará a minha capacidade de convencimento o mais rápido possível. Sempre digo o mesmo, de nada... Ser autoritário, sem pensar em... que no futebol, o mais importante são os futbolistas e não o treinador. Para mim, é assim. Os futbolistas ganham e normalmente perdem partidos, mas que você tem que dar a uma organização que lhes permita desfrutar deste jogo. Jorge, Raiza Simplício, aqui da Gol Brasil. Ainda seguindo essa linha, a torcida do Flamengo hoje tem pavor ao ouvir um treinador escalar, ou ver um treinador escalando três zagueiros. Você já utilizou bastante isso na sua carreira. Eu queria saber se você já identificou que existe a possibilidade de jogar, de utilizar três zagueiros quando for necessário aqui no Flamengo. Isso é algo que você não pensa em fazer neste momento. E como é que foi o teu papo ontem lá com os jogadores lá no Maracanã? Jogar com diferentes características é uma capacidade do passo do tempo. O futebol tem, na globalidade, em um esquema ofensivo, precisa também um certo grau de proteção. Então, mais além de que jueguem três centrales em linha de quatro, três centrales em linha de três, o dirá o partido. Normalmente, o sistema madre é o 3-2-5 para atacar, e é o que vamos a utilizar muito em partidos, e às vezes o 3-1-6 em ataque. A salida será totalmente diferente, mas poner na estrutura, hoje um dos equipos mais importantes do mundo que o City juega com quatro centrales em linha de quatro, mas ataca com seis. Então, a característica daqueles futbolistas que podem jogar em determinado lugar não vai quitar a obrigatoriedade ofensiva do equipo. Jorge, boa tarde, aqui na frente. Igor Dorileu, da Band. Queria saber de você o quanto já ter trabalhado com alguns jogadores desse elenco, como o Gerson, o Marinho e outros, pode te ajudar nesse início de trabalho? E se você chegou a conversar com algum deles antes de acertar com o Flamengo? Obrigado. Não, eu não falei antes de acertar com o Flamengo com ninguém. Penso que haver trabalhado com eles fazemos que tenhamos um conhecimento e que eles tenham conhecimento de meu sentir futbolístico. Mas eu falo em Marsella quando vim a falar com David Luiz para levar ele aí, eu falo com Felipe, eu falo com Felipe Luiz, perdão, eu falo com inclusive com Luiz Henrique e com com muita gente com Gustavo quando estava cá e conozco bastante bem cada capacidade dos futbolistas que estão cá e eu falo com essa capacidade podemos acercarnos um pouco à ideia. Boa tarde, Eric Viana do site Mundo Rubro Negro. Bem-vindo, São Paulo. Eu queria te perguntar, voltar no assunto do Gerson, porque você no Olimpíc de Marsella você utilizou ele bastante como um ponta, né? E aqui ele joga mais mais como um volante, mais no meio de campo. Eu queria saber se você pensa em voltar a utilizar o Gerson na ponta e como você vem pensando o resto da equipe do Flamengo também, como você pretende montar o Flamengo se já tem algum escopo na sua cabeça. Obrigado. Gerson, no outro dia no partido com Curitiba, o Flamengo ganha por uma aparição de Gerson no penal. Para mim, é um jogador que tem apariciones sorpresivas importantes, que vai ser um agente ofensivo difícil de marcar, por isso em Marsella ele jogou aí e nos deu muitas alegrias a nós. Como vamos a jogar? Sinceramente, há muito tempo que chegamos, já temos mais ou menos claro o conhecimento dos nomes próprios, temos que falar hoje no primeiro dia a ver como está cada um emocionalmente, futebolísticamente ou físicamente para ver com que tipo de jogadores contamos para os próximos jogos. Uma pergunta. Boa tarde, seja bem-vindo, Jorge, Isabelle Costa da Supersportes. Eu queria te perguntar sobre os seus outros trabalhos também comparando com o Flamengo. Você passou pelo Santos, pelo Atlético Mineiro também, o que você acha que pode ser um diferencial para você no Flamengo e também sobre o Gabigol. Alguns sites internacionais já falaram que você tinha pedido o Gabi no Sevilha. Eu queria perguntar se realmente você chegou a pedir o Gabi e o que você acha que o Gabi pode trazer também de ajudar o seu trabalho aqui no Flamengo. Obrigada. Eu penso que respondendo a segunda pergunta, eu acho que sim. A mim me tocou enfrentar o Gabi em Santos e em Flamengo e quando estávamos em Atlético Mineiro e sofrimos muito essa capacidade de gol que nós reconhecemos em ele. Sim, que o recomendamos a Sevilla. Não foi possível porque pensamos que um jogador que estando bem suma muitos pontos e isso é o que me pode ajudar basicamente a que o equipe gane e que sume pontos a través de sua eficácia e de seus movimentos de cara larga. Intentaremos ajudá-lo também para que ele nos ajude. Obrigado. Obrigada, agradecendo a presença de todos. Hoje a coletiva de apresentação foi breve porque o São Paulo...